Estou aqui agora Pra fazer prova com Deus Quem usa fé faz a hora Determina o que é ser Hoje eu marquei contigo Meu desabafo, meu Deus Com o clamor de fé De um servo teu Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Dos que depositam Sua vida no altar Dos que nem lembram Da tua existência Daqueles que têm A esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença, meu Pai Dos que depositam Dos que depositam Sua vida no altar Dos que nem lembram Da tua existência Daqueles que têm A esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Na tua presença Faz a diferença Hoje eu marquei contigo Meu desabafo, meu Deus Com o clamor de fé De um servo teu Faz a diferença, Senhor Entre aqueles que servem E aqueles que não Faz a diferença Faz a diferença, meu Pai Dos que depositam Sua vida no altar Dos que nem lembram Da tua existência Daqueles que têm A esperança em ti Dos que te honram Na tua presença Faz a diferença Amém.